Agora, para destacarmos o desporto universitário, São Luís recebeu a Liga Nacional Universitária de Quadras e Tênis, na verdade a Conferência Norte, uma competição promovida pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário, de 8 a 13 de maio. Este evento em São Luís reuniu mais de 350 atletas. E para falar sobre a Liga Universitária, estamos recebendo aqui o Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário, também secretário-geral da CBDU, Aline Neto. Aline, foi dentro da expectativa a competição realizada aqui em São Luís? Com certeza, Jura. Nós tivemos uma grande participação dos estados do norte do país. A gente fez uma mudança até o ano passado. A Liga do Desporto Universitário de Quadras era dividida em somente dois grandes regionais. A gente dividiu agora em quatro grandes conferências, a Norte, Nordeste, a Central e a Sul. E a Conferência Norte teve a participação de quatro estados, Maranhão, Amazonas, Amapá e o Pará. Foi muito boa a participação, 350 atletas na capital do estado do Maranhão. O estado do Maranhão teve uma participação recorde, 120 alunos atletas da Universidade Selma, da UFMA, da UEMA e da Faculdade Pitágoras tiveram uma grande participação. Isso que é nosso intuito, é realmente trazer grandes eventos às cidades, principalmente do norte do país. É a primeira vez que nós temos uma competição exclusivamente para o norte do país. Em 79 anos de história da CBDU, a gente consegue agora desmembrar um pouquinho. E o mais importante, os campeões dessa etapa, todos eles vão com todas as suas despesas pagas, a fase final que será realizada na cidade de Recife. Quando se fala numa competição de quadras e tênis, envolve as modalidades de futsal, handball, basquete, voleibol e, é claro, tênis. Exatamente. São as quatro competições de quadra que fazem parte do nosso sistema CBDU. A Liga do Despoio Universitário são oito grandes eventos. Nós temos também os eventos de praia, que é o Beach Games, que já é uma competição muito tradicional. Nós temos o futebol, que foi realizado no mês passado, também com a competição de lutas. Ou seja, a CBDU tem um calendário muito cheio. A gente tem a felicidade de dizer que a CBDU foi a única confederação nacional que cumpriu todo o seu calendário no ano de 2016 e vem cumprindo nos últimos dez anos. Tudo aquilo que estava dentro do planejamento pode ser executado. Exatamente. Sem nenhum cancelamento, diferentemente das outras competições. Nós somos oriões do futsal. Infelizmente, o futsal está com um problema muito sério. Não teve praticamente competições de base, vôleibol da mesma forma, mas a CBDU vem nessa tocada e vem realizando seus eventos. E hoje, e também muito importante frisar, é que a gente injeta nas economias de cada cidade-sede um montante bom de dinheiro que faz a circulação desse momento. Por exemplo, mês de abril, na nossa cidade, é um mês praticamente morto na hotelaria. Nós colocamos 350 pessoas hospedadas em hotéis da capital do Maranhão. Quer dizer, reforça a geração de emprego e renda através do esporte. Exatamente. Faz uma circulação de recursos dentro da sede do evento. Agora, em termos de resultado, também ficamos em um patamar considerado muito bom, porque no tênis o Gabriel brilhou, tivemos também no handball a conquista maranhense. Exatamente. A Universidade Federal do Maranhão foi a campeã no handball masculino. A Faculdade Pitágoras foi campeã no vôleibol feminino, uma partida maravilhosa contra a Universidade Federal do Pará. Foi 3x2, o Maranhão estava perdendo 2x0 e conseguiu virar. No tênis o Gabriel Andrade foi o campeão e o vice-campeão também foi o Fábio Liberio, também da Universidade Selma. Ou seja, e também nós tivemos um vice-campeonato da UEMA no futsal, no futsal masculino, no basquetebol masculino o Maranhão ficou em terceiro lugar, assim como também no vôleibol masculino. Então, o Esporte Universidade do Maranhão deu uma subida, foi muito importante, deu uma reativada. A gente espera que agora o pessoal da FAMI, da Federação Academia de Esporte, aproveite esse momento e tenha mais competições no ano de 2017. Até porque precisa de uma revitalização. Já teve momentos em que pouco se falava em relação ao esporte acadêmico. Depois, com a criação e a revitalização da própria Federação, a gente viveu um novo ciclo, um novo momento. Decresceu também de produção e agora com uma competição dessa, de uma conferência norte, com os olhares do Brasil inteiro voltado para São Luís e da forma com que foi realizada, a organização muito bem feita do evento, com os resultados conquistados pelos maraenses, vamos ver se consegue manter esse estágio de conquistas e de crescimento também do desporto universitário. Exatamente, Júlio. Esse foi um dos motivos de a gente trazer a cidade de São Luís, esse evento. A gente tem a CBD hoje, roda por todo o país. Nós somos uma confederação que chega a todos os rincões do nosso país. Nós já vivemos competições já, basicamente, durante os últimos 10 anos, em 24 estados da federação. Ou seja, é muito diferente das outras que tem um polo que faz suas competições. Nós não, nós estamos rodando. Maranhão passou praticamente desde 88 até 2014 sem receber nenhuma competição. Nós trouxemos uma liga em 2014 e agora trouxemos novamente em 2017 para ter essa alavancada. E eu acho que os resultados estão vindo, porque já existe uma procura. As universidades já começaram a reinvestir no esporto universitário. As universidades particulares já estão voltando a participar dos eventos. A Universidade Federal fez um grande investimento esse ano. Já tem, e já tem outro, por exemplo, já aumentou o seu calendário. Essa equipe do basquete, do vôleibol feminino e do handball masculino tem uma competição nacional já no ano que vem, junto com o de volta universitário brasileiro. Qual é a maior dificuldade do desporto universitário aqui no Maranhão? Eu queria saber a sua opinião, porque hoje você está no patamar e com uma visão macro de um dirigente que nasceu aqui no esporte maranhense, presidente da federação, inclusive de futsal, e hoje está na vice-presidência da CBDU, a Confederação Brasileira do Desporto Universitário. Também dirige entidades a nível internacional. De que forma você observa o estágio hoje do desporto universitário e qual é a principal dificuldade do desporto universitário do Maranhão para que ele consiga se manter, porque vive um ciclo crescente, há uma fase de maturação, depois há um declínio, depois ele reacende de novo. Mas por que não temos uma regularidade em relação ao desporto universitário? Um pouquinho, a história do desporto universitário tem momentos muito marcantes, que foi na década de 70, início da década de 80, ele estava muito forte por conta do apoio que era dado pelos governos. De 88 para até 2003, houve um declínio total, a fama afundou, podemos dizer assim. Em 2003, um grupo capitaneado por mim, pelo Márcio Alves, o Hamilton Ferro, que ainda estão na FAMI, Marlos Lamar, pessoas que faziam esporte, fizeram esporte, conseguiram resgatar esse momento. E tanto que esse resgate fez com que muita gente subisse a patamares, no meu caso principalmente, a gente conseguiu estar dentro da CBDU. Hoje estamos como vice-presidente dela e presidente da FISO América, que é um conglomerado das 32 federações nacionais que fazem parte do continente americano, hoje é presidida por nós. Mas o que é mais importante é que a gente teve um declínio, mas agora estamos voltando. O grande problema é incutir dentro das reitorias, principalmente das universidades privadas, que o esporte não é um gasto. O esporte é um investimento. É um investimento. Porque você tem, vou dar um exemplo clássico aqui, dentro do Estado do Maranhão, cada jornal, nós temos aqui três grandes jornais de grande circulação, e temos duas páginas de esporte em cada um deles. Ou seja, matéria, vinculação gratuita. Você tendo uma equipe esportiva, o nome da sua instituição vai estar dentro da... Televisão, esporte debate da TV Assembleia. Que dá esse espaço. Temos as outras corrimães que dão essa possibilidade. Então, a marca, o nome da faculdade, da instituição, vai estar aparecendo. A Rádio Assembleia também, FM, é 96.9. E isso é um grande alento para todo mundo. É a falta de percepção ainda de alguns reitores de que o esporte é um investimento. Isso, infelizmente, não é só no campo privado, mas também no campo público. A gente vê também que, hoje em dia, o esporte é relegado para o segundo plano para absolutamente tudo. A gente vê aí como é que está a situação do nosso estado e do próprio país. Depois da Olimpíada, o orçamento do Ministério do Esporte, que era 1,2%, foi para 0,2%. Então, infelizmente, a visão ainda é muito ínfima no que pode ser feito pelo esporte. E o esporte é o maior bem para a saúde e para a socialização de uma pessoa. Ali, você está deixando a presidência da Federação de Futsal do Estado do Maranhão, a FFUS? Exatamente. Infelizmente, por conta dos meus compromissos, hoje a CBD é uma entidade praticamente totalmente profissional e, como secretário-geral, eu estou mais fora de São Luís do que na nossa cidade. E ser só presidente por si só seria muita vaidade e um egoísmo muito grande. A gente pode falar de carteirinha porque nós, e quando eu digo nós, Jura foi um dos nossos fundadores da federação, quando a gente pegou a federação, a gente pegou a Federação de Futsal, a gente teve que reconstruir essa federação. Ela hoje é a única entidade, isso eu não tenho dúvida nenhuma, tem todas as suas certidões em dia. Saneada, né? Sem débito em absolutamente lugar nenhum, desculpa, é exatamente, sem nenhum tipo de débito, é credor, sem nenhum tipo de processo. Nós temos um patrocinador de bolas, temos um patrocinador de material esportivo, tivemos nosso calendário todo feito no ano de 2016 e seria muita vaidade eu continuar só por ser presidente. Hoje nós temos uma equipe que trabalha conosco, que é o Chicão, o Alex, o Alisson, são pessoas que... O Chicão que acaba de voltar, esteve aqui no Esporte em Debate como pentacampeão do mundo de beatsoc, mas a origem dele é o futsal, inclusive foi goleiro. Foi goleiro de futsal. Como você, Aline. Como eu. Ficou muito, me assistiu muito, né? Eu acho que ele foi seu reserva. É, ele assistiu muito meus jogos. Mas o que é mais importante, Júlia, é dizer que a gente quer que o futsal ande, é um filho que a gente está deixando, a gente fez a federação, a federação foi fundada em 27 de fevereiro de 2009. Fez acontecer, né? E a gente fez ela acontecer. É bom destacar que a seleção brasileira de futsal nunca veio ao Maranhão, nesse período ela veio duas vezes. Nós fizemos quatro competições nacionais, o Maranhão foi campeão brasileiro sub-15, campeão brasileiro sub-15, foi campeão brasileiro sub-17 com o Motoclube São Luís, o Balsas foi campeão da Liga Nordeste, nós estamos entregando o Maranhão na primeira divisão do futsal brasileiro, na divisão especial do futsal brasileiro, ou seja, nós demos a nossa contribuição com muito orgulho, com muito amor e agora estamos deixando aí para gerações futuras a federação totalmente limpa, totalmente saneada e sem nenhum tipo de problema. Sem dúvida você deixa um grande legado para o futsal do estado do Maranhão, sobretudo administrativo, né? A gente sabe da qualidade que tem o futsal do Maranhão, mas administrativamente viveu momentos terríveis, momentos recentes da história, né? E foi feito todo um trabalho de reconstrução, de revitalização e de credibilidade à frente do futsal maranhão. Aleio, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte Debate. Parabéns também pelo trabalho que você desenvolve na CBDU, nas competições que vem realizando, são competições bem organizadas, estruturadas e que tem servido para fomentar e disseminar a prática do esporte, que é mais importante. Exatamente, só tenho a agradecer a você, Júria, toda a equipe da TV Assembleia, da Rádio Assembleia FM, pelo espaço que é dado ao esporte amador do nosso estado. A gente precisa exatamente disso, que o esporte é, como eu estava dizendo anteriormente, é uma forma de se prevenir saúde, de você economizar com os recursos que podem ser para saneamento básico, para saúde, para educação, são economizados com a prática esportiva. A gente quer exatamente incutir isso nos nossos dirigentes, nos nossos governantes. E a CBDU tem um lema que é muito legal, as nossas estrelas hoje, que são nossos alunos, atletas, são nossos líderes de amanhã. Então a gente quer exatamente isso, incutir nessas pessoas a prática esportiva, que eles tenham uma vivência esportiva e que no futuro, eles como líderes, com esse arcabouço que eles tinham, eles poderem investir no esporte nacional.